Música Moradores do bairro Bananeira aqui em Itabuna protestaram esta manhã. Eles estão indignados com o fechamento de um acesso que dá lá no bairro Lomanto. Isso nas imediações do antigo aeroporto. Sempre que vai visitar o irmão no bairro Bananeira, Nádio Soncorta caminho pela pista do aeroporto. Hoje ele não pôde fazer isso. O acesso foi bloqueado. Era aqui para ir pelo Lomanto, né? Muitas crianças aqui, minha sobrinha estuda no Lomanto aí, no colégio de Lomanto. Agora tem que dar essa volta por lá, pela ponte da Bananeira, passar pelo campo para entrar no Lomanto, entendeu? Segundo moradores, o acesso foi bloqueado por causa do aeroclube, que vai passar a funcionar a partir de quarta-feira no antigo aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho. Os moradores disseram que outros acessos que dão para a pista também foram fechados. Começaram essa semana, dizendo que ia fechar, 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 foi lá e fechou tudo, não deixou nada a ver. O antigo aeroporto estava desativado há mais de 20 anos e ao longo desse tempo os moradores começaram a se instalar aqui, bem na beira do aeroporto. Foi o caso de dona Leandra, que mora nesta casa aqui, ó. Ela aproveitou a parte do muro e construiu a casa dela. E quanto tempo que a senhora se instalou aqui? Sete anos. Aí a gente fez um quarto aqui, ó, a senhora está vendo aqui o piso. E aí eles mandaram tirar o quarto porque ia ativar o campo de aviação. Nossas crianças passam por aqui para ir estudar. Aí as crianças não podem passar mais que eles barram. Os moradores vão ter que dar a volta para chegar ao Lomanto, que é o bairro mais próximo. Eles vão ter que passar pela BR-101 ou pelo bairro Mangabinha. Só que a comunidade não gostou da ideia e protestou esta manhã. Os moradores bloquearam o trecho na BR-101 em frente ao bairro Bananeira por duas horas e meia. A manifestação foi pacífica. As polícias militar e rodoviária federal estiveram no local. Um grande congestionamento se formou. A pista só foi liberada por volta das nove e meia da manhã, depois de conversas com a PRF. A guarda municipal está de plantão na pista do aeroporto para barrar a passagem dos moradores. É que mesmo com todo o bloqueio, os moradores insistem em passar por esta pequena abertura. Dona Judélia é um deles. Aqui na Bananeira não tem um posto de saúde, não tem nada, nenhuma padaria não tem. Eu acordo quatro horas da manhã, quatro horas da manhã, para ir lá para o centro catar minhas verdurinhas para me vender. Agora como é que eu vou acordar esse horário, passar para um lugar daquele que nem lâmpada tem, arriscado e perigoso. Aí está assim, aberto ainda. Mas eles dizem que vão fechar, que a ordem é para fechar, que não é para a gente trafegar por aqui não. Pois é, a direção do Aeroclube mandou esse mapa para a gente. Olha só, está aí a imagem. Ele mostra um dos acessos para o bairro Lomanto, pela BR-101, que o pessoal está reclamando de falta de iluminação, como essa senhora que falou aí. O Aeroclube informou que vai colocar iluminação nesse local. O mapa mostra também outro acesso maior da Bananeira para o Lomanto, que foi aberto pelo próprio Aeroclube. A pedido do Ministério Público. Só que nesse trecho, segundo o Aeroclube, a pavimentação e a iluminação são de responsabilidade da Prefeitura, que confirmou essa informação e disse que o local vai ser pavimentado e iluminado num prazo de 30 a 60 dias. A gente vai seguir acompanhando. Tv Creepy Yuna Tv Creepy Yuna Tv Creepy Yuna